E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Tá dando longe para mim aqui, tá bom aí. Agora eu entrei. Você vai comprar as cartas todas, não sei o que ainda. Tranquilo, tranquilo. Eu ainda não tinha jogado esse aqui no PC, cara. Ficou bonitinho. Ficou bem, cara. Fizeram animaçãozinha ali, né? Tem uns barquinhos passando. Sim, tem uma gaivota maldita que está voando em cima da cidade. Porra, cara, quando eu clico fora da tela, o jogo fecha. O jogo minimiza. Dá para você mexer no mapa, se você quiser ter ação. Merda, isso. Dá para afastar e botar ele em plano, assim, sabe? Tá, foi o Henrique que jogou agora a minha vez? Isso. Tá. Então as cartas estão na tua esquerda, Fabrício. Não sei se você já jogou. Não, está aqui embaixo. Não, está aqui embaixo, não. Não, aqui embaixo é o Builder's Hall, Fabrício. As cartas estão aqui na esquerda. Sua mão. Tá. Aí eu clico ali e ele abre para mim, né? Isso. E todas as quests são abertas, então a gente pode ver as quests de todo mundo. A intriga que é fechada. A intriga só que é fechada. Tá, eu só não me lembro a ordem que a gente tem que fazer das paradas. Ah, tá. Eu acho que está aqui para a gente poder fazer. Ah, o teu bonequinho é ali embaixo. A esquerda ali embaixo. Eu só começo com cinco dinheiros, não é isso? Todo mundo começa. Não, depende da ordem de turno. Aí aqui do lado é o que é de cada um. Tranquilo. Por que que eu consigo ver quem é o Lorde da Henrique, hein? Porque isso é só uma fotinho que eu escolhi, cara. Você não está vendo o meu Lorde. Ah, não? É, eu tenho que ver o meu Lorde. Onde que eu vejo o meu Lorde? É clicando na sua foto. Clicando na minha foto. Por que que ele mostra isso quando eu clico no teu personagem? Você está vendo o Lorde do outro? Ih, é. Ele está mostrando o Lorde de todo mundo. É, mas aparece, não aparece. Ah, mas ele só... Ele mostra o Masked Lorde. É, ele vê o Masked. Ele não mostra qual é o Lorde de verdade. Você só vê uma carta genérica. É, porque é secreto mesmo. Informação secreta. Sim, é porque o Guilherme achou que não era. Está no computador. Tá, beleza. Já entendi. Vamos embora. Caraca, o áudio das animações. Dos efeitos, mano. A paradinha abrindo. É muito maneiro quando você jogar a primeira vez. Lá pela décima, você cancela tudo isso. Demora. É chato. O que? No áudio? Vídeo? Não. As animações das cartas. É uma hora que você começa a cancelar tudo. Para ficar mais rápido. Entendi. É, sei que você é paciente. Deixa eu... Eu tenho que fazer uma outra parada também. Caraca, eu não estou gostando desse jogo. Quando eu clico fora, ele minimiza. Aí, sona no jogo de lá. Fica fora. É, quando eu vou para o monitor, para poder interagir com a live. Entendeu? Ah, tá. Uma dica, Bice, no teu caso, é você botar ele como... À invés de botar a gente... Window Mode. Isso. Bota em Window Mode. É, mas aonde que tem isso? Você está na tela, cara. Ah, tá. Windows Mode. Lá embaixo. A configuração, aí tem que Window Mode. Aí você fica mais fácil para dar Alt Tab. Fica melhor. Tá, resumo. Quando eu clico fora, ele não minimiza. Menos mal. Mas aparece a barra de tarefas lá embaixo. Porra, cara. Você pode mandar ele ocultar a barra de tarefa. Não, tá. Isso eu estou ciente. Vamos lá. Já sou eu de novo, não? Você já passou? Você tem que passar. Eita, porra. Você ainda. Eu tenho que passar aqui? Tem. Porque eu estou tão verdinho à direita. Eu posso ir jogando enquanto eu tiver trabalhador? Não. Eu só jogo uma vez. Não. Mas você pode fazer outras coisas. Você pode interagir de outras formas de jogo. Olhar suas cartas, não sei o que. Você tem que passar a sua vez. Entendi. Então eu vou passar. Vai. Aonde está o trabalhador? Está incomodando? Está ruim ali, né? Vou ter que descer ele aqui para baixo. Pronto, acho que agora fica melhor para a galera. Agora o Márcio está jogando. É. Tem um game chatzinho aqui. Tem as paragens maneiras. Que bom. Agora acho que é o Guilherme, não é isso? Você tem que passar. Eu passei. Ah, não. Ele não tinha passado. Foi mal. Agora eu passei. Agora é o Guilherme. Tchau. 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 Reza braba. Bias. Aí elas falaram pra vocês escolherem aí. Paranauê tudo. A música é quando pega o clérigo, né? Uhum. Muito bom. A gente ainda tem um físico, não tem? Tá com o Guilherme. Tá aqui comigo. Tô olhando pra ele. E tem as expansões dele, não tem? Vamos juntos. A última vez a gente jogou quando o Márcio tava de lua de mel? Foi isso? Não, eu joguei também. Não, a gente jogou na casa do Guilherme. Acho que foi eu, Guilherme e Henrique só. Foi numa época que a gente tava jogando na casa do Guilherme direto que a gente jogou Cthulhu Wars e tal. Tu tava de lua de mel quando tu foi pra Europa. Eu acho que foi. Jogar na casa direto é meio forte, mas assim, aconteceu... Não, foi uma... Foi uma... Que foi direto que a gente jogou numa semana Cthulhu Wars. Acho que o Márcio tava fazendo curso, eu acho. Eu lembro, agora eu lembrei. Ele tava fazendo alguma coisa que ele ficou muito tempo fora. Eu acho que é pra concurso, se não me engano. É, pra dessa que não deu. Aí a gente jogou Cthulhu Wars e jogamos o... A galera tem que escolher o bagulho, né? Vocês estão ligados, né? Foi mal. Eu lembrei porque a minha rede caiu, cara. Não, eu... Eu tenho que escolher só o de cima e o de baixo? Não, você tem que escolher o cubo de alguma cor que você queira. Aí você vai clicar no cubo e vai aparecer uma setinha verde. Aí você dá OK e aí ele vai pegar o cubinho daquela cor. Tá bom. É só que tu não era o único. Ah, tô cabaço. Tô cabaço. Tô cabaço. Tô cabaço total. Tô fora de ritmo. Fora de... Muito tempo sem jogar. Tô... O gramado aí. Mas teve essa... Mas teve essa época mesmo que o... Que o Fabrício lembrou que a gente tava jogando na casa do Guilherme. Não tava jogando. O Márcio tinha viajado. E que é a única chance que a gente tem de jogar Cthulhu Wars, né? Porque não tem como o Guilherme manobrar um container pra sair da casa dele. É só ele... É só ele avisar que quem quer jogar é Guilherme. Meu irmão, aonde... Olha só. A rua que... O Cthulhu Wars agora tá lá em casa. Na casa dos meus pais. É. Porque, meu irmão, se o Cthulhu Wars estivesse na casa do Guilherme agora no Flamengo, tinha que fechar a rua pra manobrar pra sair com aquela parada. Ele tem garáxido. Ele tem garáxido. Ele tem garáxido. Tipo isso, não. Verdade. Porra, os vizinhos vão fazer uma petição. Aí o caralho. O cara com o jacquita laranja fica lá... Porra, peladinho. 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 O teu amigo tendo nunca jogou, tem que jogar, porra. Você acabou de jogar, Guilherme? Pega na setinha. Pega na setinha. É, mano. Essa porra da setinha é muito escrita. Essa porra da setinha é muito escrita. É. Tipo, se o jogo percebe que você não tem o que fazer, ele devia já. É. Ver que de repente ele tem alguma configuração que ele faz isso. Dá uma olhada. Cara, e pior que tipo assim, ele não fala que sou eu que tô jogando. Fala. Lá em cima. Você fica com uma luzinha em cima do seu carinho. Então não sou eu que tô jogando. Não sou eu. É a minha vez. Não, fica... É crítico. Tipo, tá lá, tá em algum lugar. Dá pra vir. Tem que encontrar. Tem que encontrar. Seja malandro. Tem Mombasa digital, peladinho? Não sabia disso. Eu acho que tem, cara. Tem? Eu acho que tem. Porra, eu gosto muito do Mombasa, cara. Vou comprar a versão digital dele. Ah, não. Tá. Tá falando física. Beleza. Ele tá... O Peladinho tá falando aqui que o amigo dele tem o Waterdeep, tem o Mombasa e eles não conseguem jogar. Tem que rever isso aí, Peladinho. Tem que rever isso aí. Ó, e agora o que tá iluminado é o Fabrício. É ele que joga. Tá, tô ciente. Já tô ciente. Cara, quem já construiu um prédio, cara? Viu. É só tu ver o simbolozinho lá embaixo. E a cor. E aqui me diz o que o prédio precisa pra construir, né? É. É só o dinheiro. Dinheiro pra construir. O prédio é só o dinheiro. Construir o prédio mais barato para ficar os prédios mais caros agora. Hum. É o Guilherme aí que tá com o vaso no balde. É só que ninguém mais pode construir porque o Márcio já foi na parada, não é isso? É. Não tem como. É. Só pode um. Tá. Obrigado aí, Danilo, pelo follow. Tamo junto. Você botou uma animaçãozinha de quando aparece follow? Dá pra fazer. Dá sim. Dá sim. e aí? Porra, tá tenso, hein? Sempre. E olha que é só o Vinicius, hein? Pensou quando o bagulho começar, tipo. Bombar. É nervoso, cara. Ah, mas aí vai ter mais prédio, fica mais rápido da gente poder decidir, né? Já vai naqueles prédios mais. Porra, acho que é justamente o oposto, cara. Quanto mais prédio, mais possibilidade você tem. Aqui não, aqui você tem... Aqui não tem muito o que pensar. E a grande maioria deles é meio ruim, né? Isso já acabou. Valeu, Danilo. Obrigado aí, cara, por estar curtindo o conteúdo. Vamos aproveitar aí esses momentos complicados e tentar criar o máximo de conteúdo, fazer live todo dia aí. Estamos fazendo live todo dia desde... Já tem duas semanas já. Caraca, maluco. Obrigado, Danilo, pelo Prime, maluco. Primeiro assinante do canal, olha que sinistro. Aê, garoto. Obrigado, meu compadre. Tamo junto. Caralho, Mariano, sou eu aqui esperando vocês. Eu não cliquei na seta verde. Aí, maluco. Aí, complica. É a armadilha, velho. Ô, chat, me ajuda, chat. O chat, quando vê o canto inferior de direito, uma tela verde, se bem que vocês não vão ver que a minha web canta aí em cima. Minha face canta aí em cima. Deixa eu botar face canto de lugar. Deixa eu botar... Porra, onde que eu vou botar face canto? Boa. No canto superior direito, tem um buraco ali que é só mar, maluco. Pode largar lá. No canto superior direito? É, esse jogo não tem. É, mas eu acho que vai ser ocupado com os prédios, velho. Sim, os prédios vão ficar aqui do lado. É, os prédios vão ficar aqui do lado. O melhor lugar que você tem pra botar é a esquerda e baixo, que é a tua quantidade de trabalhadores que você tem disponível. E quando abre aqui, não abre as cartas, eu posso clicar aqui e abrir pra cá, aí a galera consegue ver. Show. Farei isso. Vou mudar aqui de lado aqui, galera. Chat, quando aparecer a tela verde aqui do cantinho, uma setinha verde aqui do cantinho, me avisa. 43 anos, porra. É só gritar. Quem tá jogando tá ciente. Tô, tô ciente. Eu tô jogando. Tô ciente do quê? Que eu tô jogando. E a discussão do Skullduggery? Clássico. E agora? Danilo, você tem Instagram, Danilo? É. Se tiver, coloca aí. Tá chovendo aí na casa de alguém? Não. Bota teu arroba aí. Bota com teu Instagram aí. Fala, sério, Henrique. Ô, Guilherme, o que que tá acontecendo contigo que eu não tô te vendo online nem um dia? Trabalhando, cara. Além disso... Ele tá trabalhando mais agora do que quando não tava na quarentena, porra. Sério mesmo, sério mesmo. Não, mas agora os outros também estão em casa e tem que começar a trabalhar, né? Não, eu tô falando de noite, porra. Não, a... O que costuma ser a zica... É tudo, tá, Guilherme. Tá, é porque eu cliquei e ele não aceitou. O que costuma ser a zica... Você não pode fazer de novo. É porque a galera cola muito, cara. Cola muito. Quando tu tá online. Quando tu tá no escritório, tu fica em pé lá. A galera olha pra você e, tipo, tu tá falando com alguém. E ninguém vai até lá. Quando tu tá no Skype, velho, ninguém sabe que tu tá fazendo outra parada. Tipo, tu botar todo mundo ocupado. Dane-se. Todo mundo carrega pra essa porra. Aí, cara, meu Skype pula em três, quatro lugares diferentes. Todo mundo tentando se perguntar uma parada diferente. Enfim, me chamando pra cola. Porra, e detalhe. Tipo assim, é uma coisa tropeçando em cima da outra, né? É foda. Ah, a Renata, ela tá trabalhando mais agora de noite do que de manhã. Porque uma parte do escritório dela fica na Austrália, né? Aí, como tem a diferença de horário, ela pega de noite com o pessoal chegando no trabalho. Aí a reunião acontece tudo assim, tipo, oito horas da noite. Nove horas da noite. Que lá é oito, nove horas da manhã, né? Aí, porra. Porra, tenso, velho. E como ela tá meio que coordenando o projeto novo, ela tá trabalhando muito mais de noite agora do que de manhã. Caraca, Danilo, o teu Instagram é foda, hein? Pra botar Filipina. Sou eu, né? Urno desgraçado. Antes que eu me esqueça. Show. Vou fazer um stories pra tu aqui. O Trigger Vendgame mesmo aqui, hein? O Trigger Vendgame? É. É a quantidade de turnos. Você, quando começar a cada turno, ele vai te mostrar lá. São oito turnos, acho, se eu não me engano. Sendo que no quarto turno, a gente ganha um boneco a mais. Caraca, quem é agora? Sou eu? Sou eu. É você, porque você tem outro... Outro... Você botou um cara no Harvard, né? Você tem outro no Waterdeep. Pensei que era... Pensei que já era eu. É porque ele não tá me deixando eu colocar o pino. Você já clicou na setinha pra passar o turno? Eu tinha clicado, mas vamos lá. Aqui, tá vendo? A Ratalha voltou agora. É. Porque você tem que... Cada turno, cada coisa que você faz, você tem que confirmar. Rapaziada, momento irado pro Aftermath na Twitch. Temos o nosso primeiro subscriber, primeiro inscrito, pagante. Valeu, meu brother Danilo. Tamo junto, cara. Valeu, Danilo. Valeu, Danilo. Agora joga, Guilherme. Não passei, eu só joguei. Só não passei. Caraca, mano. Aí, viu, Marcio? Agora aparece o turno. Ok. Mas aí sou eu. Sim, parabéns. Vai lá. Não. Não, não. Caraca, eu não posso fazer isso não, mano. Apareceu uma folha com as minhas senhas todas. Caraca. Deixa eu ver até aqui, senão o segundo aqui apareceu também. Pô, uma dica pra tu é você ter dois monitores. Mas eu tenho dois monitores. Ah, então. Agora você volta pra mostrar em um e você faz todo o resto começar no outro. Sim, meu querido. Esse prédio é bom. Sim. Fazer de novo aqui, ó. Fazer de novo aqui. Rapaziada, momento maneiríssimo. Temos o nosso primeiro sub pagante do Aftermath na Twitch. Aqui, ó. Brother Danilo. Brigadão, meu cupad. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Até mais. Passa, Guilherme. Caralho, mano. Meu Deus. Isso vai demorar. Meu Deus. Não quero ser chato não, mas... Não é tão difícil. Isso, parece que vai demorar. Joga e clica na seta verde, cara. Fiz já, fiz já. Eu fiz, também já fiz. Eu o Fabrício, já. Tá, agora eu vou. Fica tranquilo que eu vou jogar. Valeu, obrigado. Os vídeos do YouTube são excelentes. São bons. Excelentes é forçação. Rafael Honório. Boa noite, galera. Que jogo é esse? Lords of Waterdeep. Que a gente tá jogando. Agora sou eu, né? Sou eu. Tá abrindo a paradinha porque é você. Normalmente. Caraca, maluco. Eu tô achando muito apertado esse início. Mas esse jogo sempre foi assim. Não, é. Também a gente não deu muita sorte com os prédios iniciais, cara. Os prédios iniciais deu dois de oito e um de quatro. E aí, pô. Eu ainda... Não, o que eu tô achando escroto é o Marcio já... Não poder fazer mais prédio, cara. Não, mas é porque agora o Guilherme foi o primeiro jogador e ele botou o primeiro bonequinho dele. Não me xinga não, que eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, mas tudo tinha a ver com isso. Agora eu e você tamo dividindo em cinco e cinco. Cara, isso. Prédio. Construir prédio assim. Ou você é o primeiro jogador ou você não vai construir. A chance de construir como segundo ou terceiro jogador é mínima. E aí, é pra isso que existe o prédio de pegar o Tolkien no primeiro jogador. Só tem malvado. Deixa com o Guilherme. Só tem malvado. Só tem malvado. Tá, então eu vou aqui, né? Vou lá. Vou lá. Se tiver a culpada pra cumprir, já pode completar, né? É isso aí. Complete. Na hora, na verdade, quando você botar, ele vai te perguntar. É, ele vai dar uma piscadinha ali, né? Vai dar uma piscadinha. Que pariu, o jogo vai travar. O Guilherme pegou um plot, que não vai conseguir saber fazer, vai travar. Como assim? Tu vai ver quando chegar na sua vez, né? O que? O que é um plot? Fabrício, se tinha verde. É, se tinha verde. Porra, chat, escreve aí se tinha verde. Caraca, velho. Pô, maneiríssimo esse aí, hein? Ou me acompanha, não? Não, não. Apreceito. Quando é que eu posso jogar essas cartas? No final do seu... Ele tá falando dela. Waterdeep Harbor. Quando você botar no Waterdeep Harbor, tu pode botar essas cartas. No Clif Watch Team também. No caso do Waterdeep também. Tô me lembrando do jogo, tô me lembrando. Aos pouco eu tô me lembrando. Como é que é, Marcelo? Tudo bem, mas aí você tem que apertar a setinha verde. Você só dá play nela no Waterdeep Harbor. E o resto só compra. O resto você compra, cara. Você não joga. Só dá play, só no Waterdeep Harbor. Tá bom. O problema é que os prédios não ficam visíveis na tela. Então, galera, ó. Esses aqui são os prédios disponíveis, ó. Só que o Guilherme já botou lá. Eu não posso fazer nada. Guilherme, você que é o dono do prédio aí, tu tem que escolher a parada que eu virei. Não, ele não ganha nada. Se ele bota, o próprio pédio dele não ganha nada. Eu botei, Henrique. Não esquece de apertar na seta verde depois de escolher. Oh, tô ligado. Ele não me deixa escolher se eu não fizer isso. Tá bom, já consegui fazer o que eu queria. Essa aqui é uma parada, né? Ele te pede decidir agora. Se você não me lembrar quais são as tuas quests, tu vai decidir no escuro. Você não tem como abrir. Não, você tem que decidir na hora. Aí eu falei, pô, caraca, eu de memória, felizmente, consegui fazer a coisa certa. Mas isso é caído, né? Isso é caído. É, mas... É porque a tela não tem como mostrar tudo. A parte boa é que é flat pra geral. Geral vai se dar mal assim. Então, mas tá tranquilo. Se é igual pra todo mundo... É, travou aqui na minha tela o The Tower of Luck. Tem alguém resolvendo ela? É, o Guilherme tá resolvendo. Eu já resolvi, cara. Mas você apertou a certa. Você escolheu pegar um branquinho? Pegar um plébio? Eu escolhi pegar um... 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 Ah, não. Então você tem que apertar a certa aí em algum lugar. Não tem certa em nenhum lugar, em algum lugar aqui. Nem lá embaixo? Só tem lá embaixo uma... No... Vermelha, na verdade. Então aperta. Cara... Não, é isso aí mesmo que eu ficha. É... A vermelha é como se eu fosse da... 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 Mas ele não tá me deixando voltar. Dá alguma coisa na tua tela, Márcio. Dá uma olhada aí. Não, cara. Então é o Guilherme. Não, é... Só se for o meu próprio round. Será que sou eu agora? Não. É o Márcio ainda. Márcio não jogou. Terminou a jogar. É, mas ele... Pra mim ele tá travado aqui no Tower of Luck. Sim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de conta que é a minha vez jogar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Parece razoável, né? É, pra mim tá brilhando o Márcio. Sim. Então... Funciona. O que que você tá fazendo, Guilherme? Eu usei uma carta. E aí agora... Vou... Ganhar um cubinho. Era bestia. Ele fez tudo. Fez tudo. Engraçado. Ah, tá. E aí, já dá. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Só o Márcio não, né? Agora é o Henrique. Acetinha o vídeo. É o Henrique. A gente nem que fala. Tá comigo. Todo mundo tem que estar. Se não falar tá comigo, a gente não vai saber com quem tá. Tá avisando rápido, porque tá bravo. Eu não me reparei no barulho de quando pega os outros. Eu dei uma reparadinha porque eu só peguei um bagulho até agora. Um e o clérigo, né? Cada um tem um bagulho diferente, eu acho. Guerreiro é uma taverna. Acho que o Tiff é uma taverna. É, o Tiff é uma taverna. O guerreiro é o tipo batendo espada. O clérigo é o... O Mago, acho que ninguém botou até agora. Você não lembra? Oi? O Mago, ninguém pegou. Eu peguei. Peguei ali, ó. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Então, reparei. O Mago, eu não lembro. Vou te pegar. Acho que é livro. Folha de livro, parceiro. Caraca, onde que eu vou na ocupagem? Eita, passa um olhuzinho na cadeira aí. Mas tem que trocar a cadeira e o nariz. Não, é só não botar o microfone no esôfago. Muitas exigências. É, né? É muita paradinha, né? Não dá pra fazer nada. Pô, Marcio, tu viu a foto que eu mandei? Tu pode mudar o teu escritório de escritório e fica melhor pra aqueles armários. Caralho, pode mudar o teu escritorinho. É porque é pequeno, não é porque é ruim. Caraca, mas... É claro que ele pode ser ruim também. Duas impressoras 3D não é ruim. Não, só tem uma funcionando aqui dentro. Tem duas aí. Sim, mas só uma funcionando aqui dentro. Até porque se eu botar outra pra funcionar aqui dentro, eu vou morrer intoxicado. Caraca, maluco. Daqui a pouco ele vai surgindo periculosidade. Pô, falar nisso, eu quero te passar depois um arquivo pra tu fazer pra mim. É uma das coisas que o Fabrício reclamou do Everdell, que ele conserta. O quê? É quatro bases pra você botar as cartas de objetivo. Aí as cartas de objetivo ficam em pé. Aí todo mundo consegue ver de longe. Porra, né? Isso é fundamental, né, cara? Porque aqueles objetivos do Everdell têm que ficar levantando a mesa, pescoço, porque tá na porra da árvore. Aí o cara fez uma base pra Everdell, que é tipo uma chuva. as colinhas e os negocinhos que você bota as cartinhas em pé. Isso foi bem legal. Cara, sem sacanagem. A última vez que a gente jogou, você sai com dor no pescoço, mano. É, porque tu fica ali. Aquela porra parece pilates, mano. Tu fica levantando e estica o pescoço. Pra ficar vendo os objetivos. E aquilo é fundamental. Porque tu faz e pega o ponto, pô. Cara, e sem contar que tu dá na telha que tu tá fazendo a parada, né? O cara que dá aquela levantadinha na cadeira e estica o pescoço pra olhar os objetivos... Pra ver o objetivo. É, porque o maluco, porra, tá no bico do corpo pra fazer a parada. Aí o cara, caralho... Tá no bico do corpo pra fazer. Aí, porra, todo mundo, caralho, vai fechar o objetivo. Aí já olha a mesa do cara, já vê a mesa do cara, porra. Aí dá aquela corridinha pra fechar. É, eu achei aquilo muito caído. Achei aquilo muito caído. Então, essa basezinha resolve esse problema. Porque aí as cartas ficam de pé, todo mundo consegue ver. Messias, eu gosto bastante do Lords of Waterdeep. É um jogo que eu gostaria de jogar mais vezes. Sacou? Ele assim não é, mas eu gosto muito dele. Acho bacana as expansões dele também. Acrescento as paradas bem legais. A gente não tá jogando com expansão nenhuma. Mas a gente pretende, em breve, fazer isso. Tu tem as expansões, Bisso? Não. Nossa, cara. Comprado aqui, não. Comprado aqui, não. Só. Eu tenho, mas eu não posso... Não tem não, Bisso. Eu acho que você tem sim, cara. Porque quando eu botei pra ver o teu perfil, apontava que você tinha as expansões. É? Então eu vou dar uma olhada depois. É porque eu tenho as expansões, mas eu não tenho como ser... ser host. É, o jogo não veio pro Brasil. É uma pena mesmo, cara. Mas, infelizmente, tem todo um trâmite aí com a Geoforce 9, né? Tem que ver como é que vai ficar a relação da Geoforce 9 com o mercado brasileiro. Porque, se eu não me engano, ela é que é detentora da licença. Mas seria maneiro sair no Brasil, cara. Tem texto. Tem muita carta com texto. Tem muita carta com texto. Então é um jogo que demanda um trabalho bacana de tradução. Não é uma parada tão simples assim, não. Mas é bom. Eu gosto bastante. O Guilherme sabe que é ele, né? Não sei, não. Todo mundo sabe. Todo sabe. Agora, a Renata... Não sei, não. Qual? 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 Qual é a gente direto? 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 Eu gosto muito do escalonamento dele, de abrir mais prédios. Uma das coisas que acontece é isso, abrir mais prédios. Então não fica aquela coisa apertada o jogo todo. Ele é curto no que você quer fazer, mas você tem mais opções abertas. Sou eu, né? Sou eu. Sou eu. Sou eu que estou jogando. De nada, hein? A gente tem dois trabalhadores, não é isso? Para loucar? Ou três? Sim, a gente ganha o terceiro no próximo. Ah, é. Libera o baragulho ali embaixo. No próximo não, no turno depois. É porque não tem esse treque aqui, né? Ele aparece durante as rodadas. Guilherme, você tem que escolher de novo, hein? É porque eu não escolhi. Eu achei que ia acontecer um bagulho, mas não aconteceu, não. De você jogar de novo? Não, porque você não tem que jogar. Não, 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 cara. Eu tenho uma parada que quando eu ganho um cubo branco, eu posso... Só que eu pego em peixe, não. Não, é quando você pega um cubo branco. Não é quando você ganha um cubo branco. Percebi isso agora. Até no texto da carta é diferente. É para você de novo, Guilherme. Estou ligado também. Aqui é a pera. Tchau. Tchau. Vai fazer a melhor coisa, Guilherme? Eu estou, na verdade, decidindo. Não é porque eu esqueci de clicar na caceta. Preciso pensar sobre todos os dobramentos. É parte da estratégia. Tudo parte da estratégia. Aí a gente vai fingir que acredita em você. Surdo isso. Maluco, vagabundo não presta, né, cara? Vagabundo não presta. Acabei de receber um link do cacá do YouTube dizendo com o que eu estou parecendo sem barba. Tipo isso. Meu irmão, ele mandou um link de porno chanchada só para tu ver o nível da parada. Caralho, velho. É que quarentena não faz com as pessoas, cara. É, cara. O Cacá mandou agora o mundo assim. Aê, agora eu sei com quem tu parece, ô filho da porra. Aí eu fui ver. É aquela cena da Regina caseira na piscina, sabe qual é? Caralho, velho. Tu não vai me fuder não. Tu não vai me comer não. Tu quer me comer? Tu não vai me comer não. Claro. Você sabe daquele filme As Sete Gatinhos? É, Os Sete Gatinhos. É. Quem desenhou um caralho de quadros na parede? Acho que o cara é deputado, uma porra dessa, né? É, eu lembro dessa porra. Foi sim, bicho. Tô tranquilo, tô ciente. Quem desenhou... Caralho. ...voadores na parede? Vai ser interessante isso, né? Seria interessante isso. Açaí, jogarei este aqui de voltar. Vou voltar esse maluco. Vai. Vai. A barba volta, rapaziada. Fica tranquilo que a barba volta. Mas eu fico desesperado. A mão no queixo aqui, ó. Não encontra mais nada. Acabou. Tinha um monte de parada aqui que agora não tem mais. Não, velho. Eu vou te contar que a fotografia tá meio perturbadora, maluco. Vou fazer que nem aquele maluco lá que eu vi na... O maluco da Flórida pegou canetinha, hidrocores, tipo, com uma barba fake. Vou encontrar o Fabrício e fazer isso, mano. Porra, maluco. Mas é pra chocar, mano. Porra, velho. Pega no Spotify, procura o artista, o Barry White. A foto que eles escolheram pra botar o cara, parece que a barba dele foi desenhada a canetinha, cara. Porra. Tão escura e... Assim, a edição da foto fez com que a barba ficasse tão certinha e tão escura que parece que foi desenhada a canetinha. Entendi. Entendi. Já sou de novo, né? Porque eu tenho um cara a mais, tá certo. É que você trouxe de volta, né? Tá certo. É lá que nós vamos. É lá que nós vamos. Eita, porra. Resolve aí, Guilherme. Ah, o Guilherme só nessa rodada ganhou três, né? O Brad. Parece pra ele do caralho mesmo fazer aqui. Ah, o Brad é bom. Tu viu que eles atualizaram o BGStats, né? Agora você consegue sair da tela que tá controlando o jogo sem ter que desligar ela. Aí você pode ver com os jogos anteriores, coisa que não dava pra fazer antes. Hum... Tá jogando, Henrique. Eu sei. Acho que tô escolhendo aqui. Comigo não tá? Ué, a gente tá jogando com intrigue, porra. Não tá, não. Ah, tá. Ah, tá. Estamos na rodada passada, hein? Ele remota primeiro no Harbour pra depois tu jogar. É que quando você joga uma intriga no Harbour, ele te devolve o personagem pra você jogar depois de novo mais tarde. depois de todo mundo jogando. Depois de todo mundo jogando. É, Mauro, tá apertado. Tá apertado. Pô, a gente deu mole. Deve ter chamado Eric. O Eric me chamou pra jogar Waterdeep hoje. Ah, não. Ele chamou pra jogar Scythe. Perdão. Scythe. Não foi Waterdeep. O Eric gosta bastante de Scythe. Eu tenho que comprar a expansão do site. Dos invasores de formatoform. Invaders de formatoform. Caralho, que merda. Cachorro latindo. Cachorro latindo. Cachorro latindo. Cachorro latindo. É por causa das tropas. É do jogo. São as tropas passando e o cachorro latindo. Eu só acho estranho que fica um terreno gigante entre o final de Waterdeep e a muralha pro mar, sabe o que é? É porque vai entrar mais prédios ali. É que entram oito prédios de um lado e oito prédios do outro. Não, não. Mas por quê? Na vida real tem alguma explicação? Vocês que jogaram o cenário de Forgotten Realms? Isso aqui, o Harbour. Isso aqui é um pântano. Não dá pra construir nada ali. Entendi. Caraca, deve ter doença pra caraca. Waterdeep? Porra. Tem uma campanha inteira só dentro de Waterdeep. o que tem aqui. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Já tá na mão do Fabrício. Sou eu, né? Uhum. Quando ele fala para retornar cubo, é o que é isso? É você devolver o cubo para o banco. Você vai tirar um seu e vai devolver para o banco. Mas isso é bom? Não, isso é ruim. Pô, porque tem um prédio aqui embaixo que é de trip barrels. Não, esse aqui é o seguinte. Você devolve dois para o banco, qualquer cor. E pega três. E pega três de qualquer cor. Você tem que ter dois para poder fazer o prédio. Ah tá, dá dois e volta três. Beleza. É, você dá dois e volta três. Você dá dois e ganha um. E você ainda pode trocar, tipo... É livre a troca ali. Você pode dar dois soldados e pegar três magos. Esse prédio é bom para caralho. Eu não sei por que ele custa quatro. Ele é muito barato. O que eu queria não tem dinheiro hoje, né? Você não tem dinheiro, né? Não consegue, né, Moisés? Não consegue. E aí... Que fofo. Caralho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Batei. Guilherme jogando. Obrigado. Esse meu Lord é aquele que a galera te fode jogando contra você. Valeu pela guerra. Nossa, porque realmente era muito crítico. Agora entregou tudo o jogo. Ainda bem que agora todo mundo consegue... Outro jogo. Porra, perfeito agora. Sei como te bloquear fácil agora. Agora... Ninguém suspeitava antes, eu aqui... Foda. Bora. Foda. Eita. Foda. 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 Eita. 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 Vai, Bispo, vai! Caraca, maluco. Porra, Pato Branco. Não faz a parada dessa para a gente, não. Eita. Foda. Eita. 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 naquele prédio eu gasto dois dinheiros e pego dois recursos ali né isso isso você pode escolher né sacerdote ou mago tem duas opções é pegar tudo uma cor é isso você pode pegar qualquer combinação que você queira ele vai te fazer a pergunta uma vez por coisa então você vai escolher cada hora complicado tenso complicado e tenso um 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 eita e não esquece de dar o confirmado e e agora todo mundo ganha um trabalhador novo bonito linda linda o um 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 é barulho não a coisa não tá boa não um Esse é bom Cetinha, Guilherme Obrigado, Henrique Não é difícil não, cara Ah, Little Eu acho esse jogo, Chátia O melhor jogo da temática é D&D Ele e o Tales of Underdark São do caralho Eu vejo muita gente falando Dos jogos de dungeon crawler De miniatura Eu não acho legal eles Esse aqui E o Tales of Underdark Pra mim são sensacionais São bem maneiros mesmo Jogos de D&D Em versões de jogo tabuleiro Caralho, maluco Tá deixando Henrique sonhar, né Henrique tá vivendo sonho Como você diz Não me segue Que eu não sou novela Ah, o bom do anonimato Tá bom do anonimato Ah, vocês vão ter que escolher, né É tu, cara Vocês vão escolher aí Se me paga quatro Faço quatro pontos Escolha aquela aí Se você vai pagar quatro dinheiros pra ele Ou se ele faz quatro pontos E como é que eu escolho isso Você clica no X ou clica no dinheirinho É É isso Hum Tá, pra mim não apareceu isso Apareceu a... É um escudo e um cubo Apareceu o que você já negou, Barço Ah, é? Então tá Então tá faltando quem? Ah, tá faltando o Guilherme Você tem dinheiro? Não, cara Tá faltando você Já tá no X Você que tá faltando O Barço nem dinheiro tem Ele não podia escolher ele Ele foi escolher automático Sim, o meu já foi em X direto Por isso que eu tô falando Na realidade Tá faltando o Guilherme escolher Eu já ouvi, cara Só tô decidindo É um 16 pontos Agora Obrigado aí Família Ele não ganhou nada, cara Não, eu ganhei ponto Ao invés de dinheiro Se voou você dava conta Ou você dava dinheiro Se você não deu dinheiro Você deu porra Tem certeza? Sim Assim que ele passar Ele vai ganhar Ó, trou, trou Quem tivesse o dinheiro Podia dar 4 de dinheiro Para o Fabrício Para ganhar 4 pontos Mas o Fabrício Não ia ganhar ponto nenhum É verdade É verdade Pode ser isso Pode não É isso É isso que eu vou ver Aqui na carta dele Não É isso Essa carta eu lembro É, vocês dão 4 para ele Para ganhar 4 de dinheiro Ninguém escolheu Nem ganhar ponto Nem dar ponto Ele não ganha nada Mas a gente também Não ganha nada Sim Tá certo Ninguém quer ponto de vitória Lembrando que esse jogo O dinheiro vale Cada 2 vale 1 ponto de vitória No final A vantagem dessa carta É que cada dinheiro vale 1 ponto A seta, Márcio Não, cara Sou eu ainda Relaxa Então Eu estou escolhendo Não, não Eu estou escolhendo Não, não Opa, muito obrigado aí. É o dinheiro que eu precisava, tá ok? Quem é que tá jogando? É o Guilherme. Tá, eu vou só pegar uma água ali. Galera, já volto. Tá, eu vou só pegar uma água ali. Tá, eu vou só pegar uma água ali. Tá, eu vou só pegar uma água ali. Boa cara. Obrigado. Obrigado. Prefiro ainda encontrar vocês, pegar na fecinha e jogar, mas os digitais não estão devendo muita coisa aos analógicos, não. Estão mesmo. É tudo isso. Estou ciente. Estou ciente. Só gostaria que esse jogo tivesse um, é o seu turno, igual alguns tem, tipo o Terraformas. Perrar a parada era seu turno, o burro. É, bem na tua cara assim, joga, caralho. É nesse mesmo. Isso seria bom. Agora, só me resta passar. Tem uma ação, eu acho que na Skull, Skull, não sei das quantas, que é o... Skull Duggery. Skull Duggery. Tu pega duas quests, cara. Essa é boa pra caralho. Não se lembro. Pode ser, não lembro. Acho que tem uma que te dá duas quests. Eu sei que os outros prédios, eles são mais interessantes, mas não lembro se dá duas quests, não. Joga no Marcio. O botão verde, o Marcio. Não, o Marcio está jogando. A Olga está nervosa aí. Não, é o cachorro daqui de casa. Do vizinho, pra ter uma ideia. Tem um brother meu que ele comprou um apartamentaço no Flamengo ali. A Senador Vergueiro. Não é o Senador Vergueiro, naquela ruazinha que sai do Senador Vergueiro e vai pra dentro ali, ó. Aí ele, porra, prédio, a rua tranquilona, porra, tranquilada. Dá pra ir andando na... Pra ser a São Salvador. Então, porra, já tem um restaurantezinho e tal. O cara felizasso. Aí o cara só ia à noite lá, né? Porque ele comprou... Na verdade, a mãe dele que comprou, ele ia antes de ir pra faculdade. Ele saia do trabalho, ia na faculdade, passava na parada e dava uma olhadinha pra lá. Aí começou a fazer reforma, cara. Começou a fazer reforma e tal, não sei o que. O Guilherme já passou? Não. É tu, João. Ah, não. É porque ele jogou duas vezes. É tu que tá jogando. Eu jogou duas vezes, tá. Aí, maluco, porra, o apartamento... Cara, ele fez aço. Realmente, o apartamento era bons aço e tal, não sei o que. Aí, ele foi passar um dia no prédio. Ele foi de manhã. A gente entrou de férias na faculdade. Ué, como assim? É porque você tem que cumprir a... A cueste mandatória. Primeiro. Tá. Senão tu não faz o outro. Uhum. Tá. É... Aí ele se amarrou, maluco. Aí ele se amarrava num lugar. Foi passar o dia lá, né? Foi ver a obra durante o dia. Irmão, vendeu o apartamento. Barulho do vizinho? Não. Ele morava no primeiro andar e tinha o vizinho em toda a coluna dele, sabe qual? Ele falou, cara, o vento desce, a minha sala é cheira do cachorro dos outros, cara. É foda. Eu acho que é um negócio mal pensado que é foda, né? Não, não é mal pensado. A circulação de ar foi feita corretamente. Só que toda a coluna do cara, todo mundo tinha cachorro, cara. Sacou? Dentro de prédio, de apartamento. E, cara, ele não tem jeito. E, meu irmão... Cheiro de cachorro impreguei no apartamento. O vento descia, o vento descia, porque ar quente sobe, ar frio desce. O vento descia e descia pela cozinha dele e entrava pelo corredor na sala dele e o cheiro de merda. Porque o qual é o correto? O correto é colocar o prisma de ventilação dando pra garagem. Porque aí desce o ar frio pelo prisma de ventilação e sai na garagem. Sai no salão, sai no play, no pagão de uso comum. É pra isso. Só que prédio mais antigo, coloca isso na casa do outro, maluco. Aí, meu irmão. Aí é um abraço. E tu vai chegando perto de apartamento, tem cachorro. Tu já sabe que tem cachorro antes de chegar no apartamento. Caraca, tô vendo aqui no Instagram. A gente falando tanto de D&D. A Galápia vai lançar o Starter 7. Acho que já lançou, não lançou? É, você já pode comprar nas lojas parceiras. Já lançou. Sou eu. O que nós temos aí que interessa? Obrigado, querida Camila, pelo follow. Tamo junto. Deluxe. E aí, vocês conhecem, sabe o que é? Deixa eu ver aqui. Pô, essa corte mandatória foi escrota, hein? Essa corte mandatória foi escrota. Não foi maneiro, não. Não foi maneiro, não. Vamos de... Porra, mas eu não preciso desse cacete. Eu não preciso disso, porra. Eu não preciso disso, James. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos ali. Vamos ali. Caraca, tu bota nesse guião taverna, hein, maluco? É a porta mais escrota da sociedade. Beleza. Vai o próximo. Qual foi? Você entendeu o que você falou? Como tu bota naquela de Greening Lion Taverna? Ah, faz a portinha... A portinha de taverna. Cara, que porta desesperada. É aquelas portas de dupla, né? Que faz barulho assim. Bem bizarro. Mas tô bobo. Tô passando. E, cara, ó. A rapaziada que tá na live aí, e não viu no Instagram, o Between Two Castles, que é maneiríssimo, tá gratuito na Steam, cara. Corre lá que tá grátis. É só clicar nele pra comprar que ele já bota na tua biblioteca. E, obviamente, entrar na Steam é gratuito. Então é muita molezinha. Só vai lá e pega. O Between Two Castles, ele é baseado no Between Two Cities, que é um jogo que eu me amarrava, vendi ele, porque eu tava precisando de grana, cara. Eu me arrependo absurdamente. Eu tinha a versão dele numerada, vendi ele por causa de grana. E é um jogo que você constrói uma cidade com as pessoas do lado. Então você tem que tentar fazer as duas cidades serem boas pra cacete. Porque você vai ganhar com a sua melhor... É a melhor... Pior cidade. Saco é? Então você não ganha com a sua melhor cidade. Você ganha com a sua segunda cidade e ela tem que ser a maior pontuação de todas. Guilherme, você tá jogando, filho? Tô. Ah, só que... Tá travado. Tá pensando, tá pensando. Sacou? Então, Between Two Castors é muito maneiro. Só que ao invés de você fazer castelo, você não faz o castelo na horizontal. Você faz o castelo na vertical. Em corte. Pra quem é arquiteto, em corte. Eu achei muito bom. Já tem a versão física dele no Brasil. Chegou pela Rock Mandala Ludofi. Obviamente eu não recebi pra jogar. Então eu não tenho como falar dessa versão. Mas eu comprei a versão online. Então eu vou fazer um review online só pra agredir a sociedade. Pra agredir a sacerdote. Gostei. Meu Deus, que isso é cruel. Que que eu faço? Joga. Cara, que falar em jogar, eu tenho que farmar lá o... Porra, agora vai ser foda, mas eu vou tentar. O Mac Warrior 5 Mercenaries pra ter quatro Macs e a gente jogar junto, cara. Porra, na moral, hein? Isso é da boa. Eu preciso de um computador ainda pra jogar com vocês, então... Cara, Henrique, quanto é que é a placa mãe? Me diz aí. Não acha. Depois você me paga em Uber pra minha casa. Não acha, cara. O problema é que, assim, o problema é que o meu computador não é só trocar a placa mãe. A tua placa mãe não... Tem que trocar a placa mãe, processador e memória. Porque os teus kits... Tem que trocar o computador, né Henrique? Não, não precisa trocar. Não precisa trocar a ponte, placa de vídeo, nem gabinete, nem HD. Mas o problema é que, assim, o Amagoo, quando queima a placa mãe ou o processador e memória e teu computador tem uma certa idade, ou seja, hoje em dia, há uns mais cinco anos, cara, você não consegue achar. Eu procurei a placa mãe, mas não acha. Em 2012, eu passei um perrengue com isso. Deu problema na minha placa mãe, eu tive que comprar uma placa mãe nova. Foi foda. Só que aí você compra a placa mãe nova, o processador já não entra mais. Aí você tem que comprar um processador novo. Aí, se você der sorte de dar a memória funcionar, beleza, mas a minha memória é DDR3. A memória atual que vende pras placas mães é DDR5 já. Então, você não acha. É. É, foda. Eu sei, eu queimou, queimou a única coisa que não podia queimar. É isso. Que merda. Até o processador, se tivesse queimado, eu ainda achava outro. Porque esse tipo de coisa não costuma queimar e o pessoal costuma guardar. Porque é caro, né? Mas a placa mãe, eu já procurei. A placa mãe não acha. Não ganha nenhum. E nenhuma que caiba no meu processador. Ou seja, tem que trocar tudo. No mínimo, aí, os três contos para fazer um computador decente. essa demora para fazer essa jogada é de merda, Guilherme. Toma a tua porra. Eita cara. Sacaneando, porra. Porra. Só te zoando. Pariu. É tu, Bárcio. Eu sei, cara. Já foi. Tenso. Cara, já estamos entrando realmente já, né? No outono, inverno. Quando o pôr do sol fica maneiro, é porque a gente já está entrando no outono. É isso? O que? As melhores épocas do ano para tu tirar foto do pôr do sol é o outono e o primavera. Ah, sim, sim. Fica mais bonito. É o equilíbrio das cores, né? Aí a gente já está indo porque o pôr do sol ficou hoje do caralho aqui em casa. O visual ficou maneiro mesmo. Pô, esse negócio de não poder sair, o Bárcio deve estar sentindo igual eu. Estou sentindo uma falta de final de semana lá na lagoa pegar um sol, cara. Está fora. É, eu tenho sorte que eu tenho a varanda, né? Eu tenho varanda aqui. O problema é que o meu sol está pegando só o sol da tarde e só pega num certo nível que, assim, já está muito fraco. É, e por causa do meu vitíligo no pescoço, eu tenho que pegar sol e passar a pomada depois. Então, a partir de uma hora já tem minha cadeirinha ali na varanda, bota o pescoço no sol, maluco. Parece até uma taturana, mano. Olha lá, um lagarto. Um lagarto lá no sol pegando só. Porra, cara. Aí fica, pega o sol. Aquele dragão de Komodo e o jornal é uma parada muito maneira aqui perto de casa. Tem uma... Duas ruas... Uma rua pra trás, na verdade, tem um condomínio de casas, né? Aí foi aniversário de um dos molequezinho, Todo mundo foi pra cobertura das casas cantar parabéns pro moleque. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu dou nada, mano. Eu dou nada aqui trabalhando e tal. As pessoas escutam parabéns pra... Altão, né? Aí quando eu vou olhar, todo mundo no prédio, no condomínio de casas foi pro... São casas de três andares, né? Sendo que o último andré é terracinho. Todo mundo foi... Opa! Aí eu vi vantagem... Quem é a vir de escolher? Sou eu? Eu vou pegar uma sobrada. Sim... Bom, então eu vou pegar uma cerveja. Vai! Eu vou pegar uma sobrada. Não, né? Não tava alinhando isso tudo, não. Mas se bem que já seria na próxima. Caraca, ô dúvida cruel. Foi. Banhei. Ai... Tá escolhendo, né? Henrique. Sou eu que estou escolhendo É o Márcio e depois o Guilherme Foi eu que joguei essa carta Eu não escolho não cara, vem pra mim direto É, você fica com a última né Por isso que você não tem nem que se preocupar É o que sobrar pra tudo É você ainda hein Henrique Sim, foi Tem umas paradas que eu acho muito Muito fedorenta de serem feitas Saúde Obrigado Não, pra tu não Porra, perda de tempo Olha essa agressividade em tempos de quarentena Não posso né É até sacanagem eu fazer um negócio contigo Depois das pinturas que tu tem lá das miniaturas Tô tão foda Yes, você me paga É só na crueldade É por isso que você pinta tão bem Só tem maluco mal Só tem maluco mal Sou eu Maculele Cara Essa porra é pão É tosse alérgica Meu vizinho Meu vizinho Vem aqui na sala Esse Aurora's Home Shopping é muito foda né Tu bota pra dele e toca a musiquinha Uhum 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 E as duas cartas de intriga Ah, tá 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 Vai 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 Gui TENT TENT Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próximo. Tchau. 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 Obrigado a muito. Guilherme? Só não dei aceito. Sou eu. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, vocês completaram. Porra, cheiro a parada, mano. Tá. É o bom de jogar com a outra expansão é que ela libera mais coisas pra você usar. Uhum. Uhum. Exactly. Eu lembro que você não pode usar as duas expansões ao mesmo tempo, né? Tu usa uma ou a outra, né? Não. Tem uma regra opcional. Não dá pra jogar com as duas. Você tem que colocar as duas, mas não é o que ele recomenda. Não, mas não é o aconselhado. Não, não. Ele não é o manual. Ele não recomenda porque o jogo fica mais longo. Mas o jogo fica mais longo porque tem muitas coisas pra fazer. As expansões realmente são conflitantes em tempo. Uma delas é pra você passar mais perrengue e a outra pra você ficar mais abastado. Então tu bota as duas expansões, uma te deixa abastado, outra te passa o perrengue, e isso entra em conflito. Uhum. Não é essa o mote. Marro mesmo. Mas dá pra fazer. E tem umas paradas lá. Você tem que tirar umas... Tem que tirar algumas coisas de uma, tirar umas coisas de outra. Sim, sim. Tem um bagunça. Mas isso também é regra opcional, porque você pode jogar com uma porra toda se quiser. O jogo fica uma bagunça. Biso, setinha verde. Setinha verde. Setinha verde. O cachorrinho mais caro. Pô, quando o maluco for fumar aí o teu vizinho, tu já joga agora aquele spray lá de bom ar. Caralho, Marcio, você é muito escuro. Que nem os trapalhões, né? Que o cara jogava extintor na cara do outro. É. Olha essa porra, mano. Também te amo, Henrique. Pode tirar se descura, cara. Pode tirar se descura, cara. Claro, claro. Claro, claro, claro. Os barquinhos se movendo. Fazer até aquelas animações da Globo, quando o cara mostra a canção de Portugal vindo pro Brasil. E aí ele vem para o Brasil. É um barquinho indo de ladinho, né? É muito bom. Eu vi que tem um barquinho maior que ele dá... Guilherme, você sabe que é você, né? Não. Ele fica de lado e eu não lembro. Ok, é você. O barco anda de lado na parada. É drift, pô. Tu não sabe? Barco da drift. É, maluco. Vem de ladinho, velho. Olha lá, anda de costas a porra do bicho. Velozes e furiosos, versão Waterdeep. É, é muito bom. Ele tem uma porra de uma águia que fica virando ali, girando aí. É, a águia não para, né? O bicho não para. Essa águia tá tonta já, mano. Mas é maneiro, né? Um detalhezinho burro, mas que é bem legal no mapa. Guilherme, você lembrou da Santa Verde? Não, eu não joguei ainda. Ah, tá. Jogando, jogando Waterdeep, eu tô me lembrando que... Tá vindo Baldur's Gate, né, mano? O 3. Tá do caraca. Eu vi o gameplay dele e parece que tá muito maneiro. Eu tô, 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 tô... Quer dizer, eu vi o gameplay pra onde o game tá muito bom. Agora, eles estão caminhando pra direção... Assim, vai ser diferente do RPG, não vai ser uma simulação. Por exemplo. Ele vai ter um negócio de tempo, aí o cara vai agir mais vezes. Um negócio assim. Se tua velocidade for muito maior, tu vai agir mais vezes. Aquele negócio que a gente conversou, Guilherme, talvez? Da iniciativa. Obrigado por me avisar que sou eu, hein, Guilherme. Você sempre... É que eu sou um cara egoísta. É, percebi. Um do mundo... Eu tava falando aí que eu não entendi. Que o Ball dos Gate 3, ele vai usar uma mecânica de iniciativa que você vai poder jogar mais vezes no mesmo turno. Igual aquilo que ele tava conversando. O cara que tem uma destreza muito alta, ou uma iniciativa muito alta, ele vai jogar mais de uma vez no mesmo turno, entendeu? Sério? É, vai ter um negócio desse. Ele vai ser tipo o Chrono Trigger, Leandro. Que aí você ia ganhando a barrinha e ganhava uma ação. Aí aumentava a barrinha e ganhava uma ação. É, mas o Chrono Trigger é você comando o tempo, né? É, você pode botar ali pra ficar turno-based. Mas, se você enchia a barra, você agia. Então, assim, não tinha muito... Cara, o que eu sinto, na verdade, falta é ações no D&D que façam você atacar duas vezes, entendeu? Tem um ataque melhor e tal. Não, o D&D já faz isso. É, cara, mas... O Finder se faz isso. Mas isso com D&D, quinta edição, já tem essa parada? Não. Não, porque o nível você atacar duas vezes. Começou isso, vai ser, hein? Uhum. O que eu sinto falta é, tipo assim... Por exemplo, o... O Pathfinder Kingmaker, eu achei... Só não gostei de uma coisa. Ele não tem movimento de grid no jogo. Aí ele mata uma porrada de skill, de feat que você tem, que depende do posicionamento dos caras. Por exemplo. Isso não foi uma escolha muito maneira deles. Entendi. Aí eu gosto, por exemplo, o Baldur's Gate, o original, o 1 e o 2, ele tem a opção de você jogar com as regras certinhas do RPG ou não. Aí quando você bota as regras do RPG, ele bota movimento de grid, turno, baseado... Maneiro, maneiro, maneiro. É bem maneiro. Maneiro. Ou se você não curte o RPG, tu joga como um videogame normal. Maneiro. Que também é legal pra caramba. Maneiro. É tu, Márcio. Tô jogando. Só pra lembrar. Você pediu pra lembrar? Sim, sim. Eu tô só avisando. Tô jogando. Agora é o Guilherme. Obrigado, véi. Calma, pensa num cara babá. Aí você lembra do Márcio. Eu acho que não é meu filho. Eu acho que não é meu filho. Caraca, maluco. E aí, Fabrício. Tô ciente. Tô ciente. Tô ciente. Tô ciente. Caraca, geral com magia arcana. Mas quem cumpriu foi você, cara. O que eu entendi. O que? O que? Ok Clio já? Uhum Essa porra Essa merda Me fude Eita porra Você tem que ficar girando o scroll e dar zoom na cidade É, eu falei Você muda o mapa e dá zoom Interessante Ai, a gente podia fazer a liga de Bloodborne Cara, eu gosto de jogo pra caralho Podemos voltar O Henrique consegue jogar no notebook das coisas Não, na roda no laptop, já testei Ah Mas vocês podem jogar, ué Tem que ser par, cara Limpa Fica legal Que aí vai jogar um cara contra o bot Chama o Didi Didi tá com a vida complicada É Isso aí é Tem que ver o que eu vou fazer agora Olha lá Caraca, vagabundo já foi Puta que o pariu Filha da puta Aí dificulta A situação Caraca, o jogo tá equilibradinho Caraca, o jogo tá tão equilibrado que até a quantidade de flash cumprido tá igual É, dá uma olhada pra ver Tá honesto Eu acredito em você Tá honesto Tá honestozinho Mas eu lembro que esse jogo, de forma geral, é relativamente equilibrado Não, mais ou menos Uma coisa que o Guilherme falou No jogo online a gente presta mais atenção no jogo Ele fica mais desafiador No outro, muitas vezes a gente acaba distraindo e perdendo Na verdade, cara, acho que é justamente o oposto Quando você tá no pessoal Porque eu tô o tempo inteiro olhando o tabuleiro do Márcio, do Fabrício Teu Aqui, a interface, por exemplo Se eu quiser saber quantas peças você tem Eu tenho que clicar no teu nome E tu não tá fazendo isso não? Eu faço isso o tempo todo Pros três pessoas? Trocando aqui toda hora, quem tá jogando aqui Você é pra player, entendeu? Eu não sou assim, cara Eu não fico realmente decorando Quem tem oito de dinheiro Quatro de dinheiro E eu não quero ficar indo e voltando pra saber Não, esse aqui tem um de negócio O outro tem dois O outro tem três Cara, não fico Vendo quantas quests fulano cumpriu Quantas cartas S4 agora Caraca, eu te odeio, Fabrício É, a gente não joga tabletop, não Num tabletop simulator, não Pra jogar no tabletop simulator Eu prefiro jogar no board game arena Te odeio, Fabrício Certa verde Só porque eu peguei a paradinha primeiro ali Não, porque tu usou a paradinha que fez todo mundo perder um mago Ah, pô, mas é, tamo aí pra isso, né Eu não curto usar o tabletop simulator, cara Pra pagar pelo tabletop simulator eu prefiro pagar o board game arena Que é 90 reais por ano e tem uma porrada de jogo Eu acho que o board game arena é bem baratinho 90 reais por ano é Se eles botarem mais jogo vai ficar fantástico Não, e botam Acho que de dois em dois meses tem um jogo novo chegando Será que dá brasileirinho? Será que dá? A esperança do povo brasileiro A esperança do povo brasileiro Ah, porra, jogou bem Esse, esse Tabletopper também não Tabletopper é pior ainda Tabletopper tem que fazer tudo Tabletopper tem que clicar, arrastar nas paradinhas Não vale a pena mesmo Tabletopper pra mim só vale a pena Pra quem trabalha com designer de jogo E quer testar com a galera Escolha aí, Guilherme Obrigado Obrigado Se o Tabletopper tivesse uma forma de jogar com ele Tipo, trancado Que o outro não pudesse interagir nas tuas peças Já ficaria muito melhor Mano, jogar a Tabletopper com um monte de mongoloide Os caras derrubando as peças Porra Chato pra caralho O que vocês estão abrindo aí, hein? Eu tô abrindo na bala Caraca, mano Parece que tu tá... Caraca Tipo, ela é tipo A bala madrioshka Cara, eu não consigo entender o que esse microfone tem Que vocês conseguem Eu tava jogando com o irmão do Ramon, né? O Caio Aí teve aquele panelaço Os meus vizinhos batendo panela e gritando O Caio tava escutando E entendendo o que os caras estavam gritando Caraca O microfone pra captura é fantástica Bem Voltou o carinha pra eu Voltou o carinha pra eu Vamos mais Vamos mais Vamos aqui Escolhe aí, Guilherme Cara, não é só expulsar Você vai ficar expulsando todo mundo no Tebotopia, cara Porque toda vez que tu senta pra jogar com alguém lá Por exemplo, se você não for jogar no Tebotopia com seus amigos Não vale a pena No Board Game Arena Tu pode chegar lá qualquer hora do dia, da noite Qualquer hora Vai ter gente pra jogar e não tem esse tipo de palhaçada Então por isso que eu acho o Board Game Arena bem mais maneiro Tu chega lá Joga com qualquer pessoa do mundo inteiro Zero estresse Tem Botopia que você pode dar azar Você mexendo no tabuleiro Você pode querer clicar no botão errado Pegar o tabuleiro e sacudir ele Igual acontece na vida real Eu entrei uma vez em cinco partidas lá Às cinco deu problema Aí eu desinstalei ele do computador Aí eu fui pro Board Game Arena e não parei mais Se é pra jogar, é no Board Game Arena que eu vou jogar Obrigado aí pelo dinheiro, Márcio De nada, Guilherme Caraca, eu também tô fez a Quest gigante Ah, o Márcio vai se dar bem Conseguiu a fabricazinha lá de soldado Só agora no final Corre Guilherme Tô vendo, cara Só tô tentando jogar Aguenta aí Não, é só pra Não dá pra saber Se o pessoal presta atenção ou não A Fernanda tá mandando um alô pra vocês todos Manda beijo pra ela, Nanda Beijo pra ela Fala a parada de atrapalhar o vovô E um beijo pra ela Quando acabar a quarentena Temos que marcar uma paradinha Fala pra ela Um outback Aquele lá que foi teu aniversário Que é bom também Pô, surreal é maneiro, cara Surreal Pra tomar um Avengers Pô, esse do surreal era bom mesmo Não tava caro Esse tava bom O sanduíche era gostoso É, o rango lá é bom, né? É Os outros pratinhos também eram bons É, tu comeu a porra toda, né? Tu comeu uns três pratos de lá, não foi? Ah, cê juro, não parou, né? Não foi, Márcio? Eu comi um sanduíche Entrada Entendi Era bem bom Entendi Guilherme sabe que é ele, né? Acredito que sim Todo mundo sabe que sou eu, cara Esse pra mim é o Lord mais escroto do jogo Porque, porra, tu não tem como não saber Que o cara, que o Lord do maluco é esse Mas, em geral, pra mim, fute Eu não tava falando sobre isso, mas tudo bem Porra, tu ganha ponto com o prédio, né? É, o cara ganha ponto com o prédio Tipo, eu tô comprando o prédio E Rordando o first player Pra conseguir comprar o prédio Daí que o jogo começou E esse é o tipo do cara que se você não fizer isso Tu não consegue ter ponto com nada, né? Então, porra, te quebra Hum Tu tem que conseguir fazer uma porrada de quest Tá com pontuação? Vai, Enrique Consegui fazer porque eu não tive escolha, né? Todo mundo ficou, porra, construindo o prédio todo o round Tu construiu o prédio pra caralho Caraca, mano Só tem Júlio Bruguri sim, mano Porra O Fabrício construiu dois Márcio construiu dois Eu, beleza Construi quatro Mas, tipo, imediatamente comprando a first player no round Que nego É pegar pro first player Não tinha outra opção É isso Dois pinos pra voltar pro meu jogo E olha que eu nem tinha me ligado nessa parada Caraca, mano O pessoal ficou ofendido que eu tirei a barba A tua barba era tua 3D Mark, né, cara? Tipo, mais compreensível, claro Tem gente achando que eu fiz isso pra forçar outras pessoas a fazerem Pô, tá maluco? Caraca Caralho, mano É, ok Caraca, mano Tá aqui, pô É, só É muita influência O pessoal tem uma imaginação, cara Rapaz É, muita influência Acordei com as cinco mensagens De que era fake news Que a barba ajudava na contaminação Pô, caralho Desculpa isso A gente ficou ofendido aí, mano Já mandei lá É, porra A gangue dos barbudos Caraca, maluco Já foram no meu prédio, já, mané Caraca, meu irmão Puta que o pariu, Pato Branco Dona Daisy Porra Baby Shark Tá foda, hein, Baby Shark Dormiu? Como é que é? Camarão dormiu? Onda levou? Macarão que dorme Macarão Macarão que dorme A bologuesa leva A bologuesa leva Isso aí Macarão que dorme A bologuesa leva Macarão que dorme Caralho, só tem usuário de intropescente Nessa porra Eu tenho que falar isso baixo Sou ou não, né? Não sou eu Não sou eu Não sou eu Na primeira vez Isso já acontece muito, pô Pela primeira vez, não Tu conseguiu instalar o Call of Duty no Xbox, Guilherme? Consegui, cara Eu vou te dizer Roda muito melhor do que no PC Gráfico, velocidade, tudo Tu tem o Discord do celular? Pra gente poder jogar hoje? Não, não estou ainda não Vamos jogar essa porra hoje Um fone fica com o Xbox Outro fone fica com o celular Depois do Lord of Duty Vamos jogar essa porra Porque o meu som dentro do jogo Tá uma merda E o Fabrício não aguenta mais jogar só comigo Que eu sou ruim pra cacete Cara, o problema não é O problema é o seguinte A gente tá no meio do tiroteio O Márcio tá voando com o dronezinho, mano O Coro com medo Geral morrendo Aí ele Pô, tô aqui usando o drone Pra ver você que é Márcio, tem que matar a pessoa, mano Deixa o drone pro churrasco, cara Caralho Tem, tem granada E eu já joguei granada várias vezes Sem querer E o Márcio não pode jogar esse drone na água Não, eu não tenho noção Eu tô, eu tô pilotando O Coro tá com medo Aí o Márcio esmulca aqui Ele, anal É um anal o que, Márcio? Você me explica onde que tá o cara, mano Atrás de mim Mas qual coordenada, filho? Atrás é o do É o do relativo no mundo Mas essa foi sensacional Eu tiro comendo e ele voando com o dronezinho Caralho 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 Caralho, tá achando até Jacarepaguá, mano Verde, massa Obrigado, Henrique Ih, agora a águia falou A águia berrou A águia berrou Olha, depois ele vai reclamar Que ele vai ser o primeiro no próximo turno, hein Até porque esse é o último turno Eita, Cozum Tem isso também Tem esse pequeno detalhe É isso aí Guilherme, você sabe que é você, né? Isso aí, isso aí sim, cara Tá fazendo conta Agora tá aí Tieta Tieta do Agreste Lua cheia de tesão Tieta foi feita da costela de Adão Vamos ver se eu consigo pull this shit off Caraca, o bagulho tá Tenso O bagulho tá tenso A foda é que esse meu Lorde, cara Tipo É muito Se você não fizer pelo menos 5 prédios É muito ruim de virar com ele Muito ruim Esqueceu de passar? Esqueci, cara A foda que seu Lorde O que? Ele precisa Se você não fizer 5 prédios É muito ruim de tu sair do outro lado com ele Caraca, eu não vou conseguir nem no bagulho Não sei lá, mano Não acredito Não acredito Não acredito nisso Sou eu, sei que sou eu Que tô pensando Tá pensando Guilherme, me fodeu a vida Eu? Como? É Tá tudo Faz parte da vida E agora eu tô com 0 quest, cara Eu realmente peguei pouquinha quest Ainda tá com 3 quest Você tá com 6 quest Você tá com 6 quest Importa as suas completas, cara Não, cara Eu tô com uma quest Para fazer Que eu acabei de pegar Eu tava com 0 quest Tu tem 3 ainda no teu pull Cara Pra tu fazer Faz as 3 Duas não me interessam fazer Aí é outro papo E é outra coisa Essa uma aqui é de modê Eu quero uma outra quest mais maneira Uma bonitinha, mais in Sim, não adianta fazer essas duas Teclado sem fio Não, porque, maluco Eu já tava jogando com o Diogo Braga Com o Call of Duty No meio do tiroteio Acabou a bateria Do teclado Aí ficou parado Que nem o robô A torre, sabe Mexendo o mouse de lado E o pô Tá tirando Caraca Eu tenho que procurar aqui Me proteja aqui Que eu tenho que procurar Pilha Meu irmão Muito atrapalhou Fantástico, meu Pô fortaleceu eu faço vencedores e eu vou fazer uma quest agora não tem por que eu não fazer essa carta que bom que bom que bom que bom eu vou querer não tem muito para onde fugir não porra mano o jornal de portugal botou o vídeo do porta dos fundos mano é zona do bolsonaro bagulho repercutiu na europa inteira o cara o tenente-major sargento peçanha ó o henrique saindo lá de trás para achar que vai ganhar alguma coisa e agora ficou tenso oi 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 e caramba não posso completar com esse que eu peguei não Ih, caralho Hashtag quem nunca levanta a mão Não, pra completar a quest Você tem que primeiro botar um bonequinho Aí ele vai fazer ação Aí por último, antes de você passar Completar a quest Qualquer que seja É, brigadinho Tá tomando o cu que eu vou fazer agora Tô rindo de que aí? Mão de cuzão Olha aí, ó Que eu fiz o bagulho É, brigadinho Vou passar lá um E vou travar o jogo agora Só pra ver o que ganhou Sou que tô abrindo o turno, né? Sou eu que estou abrindo Vamos olhar aqui É só girar a rodinha do mouse, irmão Pra ver qual é Agora, Pato Brown Porra, tinha que ver Tinha que vinti Eita, porra Caralho, Mauro Essa porra é peido? Tomara, Alex Isso não for Ah, essa porra é pensando E fazendo conta É, essa hora que tu abre o Excel Na surdinha Joga as informações lá Joga o Excel Joga no Excel Joga no Baby Shark É o Guilherme É, caralho É, caralho É, caralho Uai, sou Zero chance de dar certo Zero, 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 zero Agora lá, vamos ver o final Eu sou o último jogador O Henrique é o último Eu ainda tenho um toque É, tu é o primeiro jogador Tu é o primeiro, Guilherme Não, eu que abro, eu acho Não, eu que abro Ah, é? Não, ali porque tem uma torrinha branca lá no dele Que diz que ele é o primeiro jogador Ah, é, tá certo Porque ninguém pegou o Castor Ah, então o Guilherme joga Depois eu jogo É o Márcio e você, né? Não, o Guilherme joga Depois sou eu Depois você Pô, então eu sou o primeiro Eu sou o último, cara O Márcio é o último Poxa vida Que ele é tanto seu primeiro a jogar Tem uma paradinha bacaninha Não, fode o Henrique Fode o Henrique Me deixa em paz, pô Na dúvida, fode o Henrique A Luiz tá com 74 pontos, cara Mas eu vou perder Eu sempre perco no final Ok, justo O cara vai chegar Vai, porra, abaixar o Pikachu dourado Aí o Pikachu dourado Faz 20 pontos Eu tava Engraçado Eu tava jogando Tô jogando Tava jogando O Pokémon Aí tem o Não, o TrueDade Do computador Que tava barato agora Tava com desconto 50% de desconto Na Steam Ainda tá Aí o Tava jogando Tem um ativamento Que é o seguinte É você ficar atrás Durante o jogo inteiro E no final ganhar Nas cartas que são resolvidas No final, né? O Fabrício consegue fazer o contrário Ele fica na frente O jogo inteiro É, nas cartas que não Mas sou feliz É o que importa É tu, né, Guilherme? Sabe disso, né? Tô ligado, cara Eu só quero saber Quem que eu vou foder É só isso Tô pensando O Fabrício e o Márcio Agora Porra Já tirou o Henrique É porque foi quem Comprou o prédio Quem foi que me fudeu Comprando o prédio Eu não comprei prédio Muita diferença Então eu vou lá O Fabrício Que tá com seis pontos Cinco pontos a mais Então esse aqui Completei Que horas que a gente começou a jogar Cara, já tenho duas horas e seis Eu tô gravando Eu anoto no BGA Tá com duas horas e seis Certinho Agora foi Agora que eu sou o primeiro a jogar mesmo Vocês podem jogar Não tenho mais medo de retaliação Então foda-se Pode jogar o bagulho inteiro Eu vou ser bem sincero Que eu não fiquei triste Eu não fiquei triste não Se era pra ficar triste Eu não fiquei não Porque eu não tinha quest Cara, eu tinha que jogar essa porra Tipo Tu fugiria mais Tu fugiria mais o Márcio O Márcio pode fazer Márcio Márcio vai fazer 25 pontos agora Tá vendo, Henrique Como é que é a parada? Como é que tu sabe Quantos pontos eu vou fazer? Não, não vai não Porque tu não tem os magos lá Pra fazer Não é tão relevante Mas o lance é Se eu estivesse olhando Pra mesa do Fabrício Eu veria que ele não tem nenhum quest Você deveria ter clicado no nome dele Não é tão preciso Olha só Não precisa Eu cliquei no nome dele Mas eu olhei o que acontece A quantidade de peças Eu olhei as peças O Fabrício tinha seis Escorre e tal Eu me distraí Não olhei pro quest Mas eu estou na minha entrevista Onde é que você chega Nesse sumário aí, Fabrício? Clica no teu numerozinho Lá em cima De ponto No diamante Diamante não No rubi Aí ele mostra Olha lá Guilherme fez 91 Eu não vou conseguir Me ir fodendo chegar Cara, esse diamante Ele já mostra na frente Os três estão mostrando Na frente É, por exemplo Caralho, Guilherme Como é que tu conseguiu chegar No 21? Não, ele já fez a contagem Agora Ah, ele já fechou Ele fechou Ele joga mais Uma vez Mas ele fez 25 pontos agora A carta que eu ia pegar Porque ele pegou de mim antes Mandou bem Ó, o Márcio Precisa bater mago Cinco magos Não vai conseguir pegar Cinco magos agora Vamos lá Pode fazer oito Pode fazer oito O Henrique O Henrique Caralho Ele vai fazer 20 pontos Caralho Fudeu O Henrique vai fazer 20 pontos Porque o Henrique tem a porra da quest Eu só preciso pegar um laranja Marca os laranjas aí Porra, não vai mais Já fez Ah, o Henrique Me fudeu agora Como tá me ferrando No jogo tem 4 rodadas Tá, sou eu E aí, completa Completa ou dedada No olho da galera? Porque o Henrique já jogou Já jogou Só falta jogar o Imarques Se bem que o Henrique Botou no Waterdeep E eu e o Guilherme E jogamos novamente Então vamos fazer uma parada aqui Não tá maneiro essa parada aí não Não tá maneiro essa parada aí não O que o Henrique tem de quest pra fazer? Tem uma versão desse jogo que é Se eu não me engano Eu acho que é house rule Que a versão que eles fazem é a seguinte Porque acontece muito O teu lord E as quests que começam na tua mão Tem nada a ver com o teu lord Acontece Aí o pessoal fez um draft Das quests No início do jogo Você puxa a quantidade de quests De jogadores Mais uma Aí você Aí cada um O cara olha a mão Pega uma Passa pro cara do lado E pega Faz um draft Só que vocês podem fazer também Tá vai ser isso aqui Foda-se Foda-se Não Puta que o perio Você tá gritando cara Eu não queria que você fizesse isso Você fez tudo que ele podia fazer Não Tá mano Hashtag volta Hashtag Quero volta 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 Não tá porra Ele pegou o que? Pegou os fighters? Veste Será que como é que eu sei a cor da facção de cada um? Nem sim Mas tem o nome e a cor Ah tá certo Porra Caralho Isso foi muito escroto Fabrício Foi muito escroto Jogou pro Henrique A mandatória quest Caralho Sensacional garoto Essa foi Tá fazendo Tá fazendo Kingmaker Tá dando pontuação Porra nenhuma Porque eu ainda vou voltar E posso fazer minha quest Que tá quieta ali E ganhar mais pontos Sim Mas não vai ganhar Tem que disputar contigo Cara Não tem muito jeito não Guilherme não joga mais Já vai jogar uma paradinha Guilherme joga Não joga não cara Joga Ah eu jogo Ah eu jogo é verdade Eu não tenho quest Vou cumprir como Eu vou dar quest pra ele ganhar pontos Pra ele cumprir Ah por sinal seria uma ótima ideia Cara Em retrospecto Seria Você mencionou Seria eu dar pra ele a moral que ele me deu Eu sei cara Só que o Fabrício me fudeu Porque eu precisava desse último espaço Do Harbour Ele acabou com o meu jogo Desculpa aí Não Não perdoa não Isso foi imperdoável Márcio Se eu largar tua mama Pergunta Deixa eu ver o que eu posso fazer Talvez o Márcio ganhe Não sei O que o Fabrício Eu realmente não sei Qual é o Então Ganho Eu Eu tinha uma chance de ganhar Agora o Fabrício tirou Caraca Até isso Tá me esculhambando Maluco Puta que o pariu Gira a rodinha do mouse Pra ver se aparece o prédio Que tu precisa Já tentei Eu desespero Já tentei Gira a rodinha do mouse Já girei Duzentas vezes E não apareceu Cara Mais uma vez Fabrício Eu gostaria de deixar registrado Que eu te odeio Tá bom Caraca Você voltou a limitar Joga essa porra E pede com dignidade Vai Faz de conta E pede com dignidade Você trouxe pro seu Lento De jogo Só o Henrique e o Guilherme Ou tu vai convidar uns amigos Teus estranhos aí de volta Pra jogar Não vai Não vai Eu sei que não vai O estranho é o que complementa Não vai Não vai Eu sei que não vai Eu sei que não vai É Esculha Ambation Irmão Quando concentra Fudeu Pior que Cara O que sobrou Eu tô tentando fazer Todas as contas Do mundo aqui Mas a conta não fecha Não adianta A conta não fecha Como é o nome do bagulho Que você falou que tá de graça Caralho Isso tá muito esquisito Sem barba Como é que é A parada lá Que você falou que tá de graça Between two cities Between two cities Ou two castors Não Two castors Between two cities É o original Ai Marcio Nem enche Henrique Tu ficou meia hora Pra fazer todas as paradas Que mentira Henrique Pra que Essa pressa toda Pra perder Relaxa Vai acabar logo Já que eu vou perder É só isso Caralho Pior que nem vale a pena Fazer a porra Da quest Mandatória Você perde um ponto No final Se você fizer ela Pelo menos a quest Que o Guilherme te deu Ganhou o ponto Pronto Ah tu queria fazer Jogar uma carta Pra poder fazer essa quest E pegar essa quest Pra também resolver Essa quest Era Mas eu não ia pegar Essa quest aqui Eu ia pegar A quest de 20 pontos E eu ia conseguir Resolver ela Se o Fabrício Não tivesse Entrado ali Mas ele entrou ali E ele quebrou Meu jogo Pronto Pronto O Guilherme Farmando dinheiro Show Aperta aí Hashtag De vantagem Hashtag Colimê Colimê Cara Extremamente improvável Mas vai que né Vai que né Eita Não Mas foi por pouco Batendo a trave Puxa vida Eu não tenho espacinho Pra eu pegar Pode ir Não Dois clérigos É muita coisa Não é não Pra mim nunca foi Porque desde o início Do jogo Eu tô Eu vou ter aquele Aquele bagulho Que eu fico tipo Farmando clérigo Pra caraca Eu dou o jogo todo Com a parrada de clérigo É não Só que a carta Quando você pega Um clérigo Você pega outro Moleco Não pode ser Clérigo Não Não É sim Cara Pô A carta é minha Diz que quando eu pego Um clérigo Eu posso trocar Alguma peça que eu tenho Por um clérigo Ah não tá Essa é a outra E além de vocês Tavam usando meu prédio aqui Que eu tava falando Na hora do TV Num clérigo Um clérigo Não é problema Bem Agora sou eu Sendo assim Sendo assim Eu só preciso É só preciso É só preciso Disso Então vamos Vamos no Básico Aqui Tá Cara Muda pra passar Cara, eu não sei porque o meu Lorde é um bicho. Mas tu tá com 20 pontos na frente, Guilherme. Tá com 20 pontos na frente, praticamente. Opa! O Guilherme vai fazer pontos pra caramba também. Ele tem 5 prédios. Eu tenho 4 prédios só, cara. 4 prédios e 24. Olha, o Fabricio me tirou 20 pontos, cara. Porra, tu ainda vai ganhar. Tá reclamando aqui. Aqui eu vou ganhar com certeza. Guilherme vai ganhar, cara. É, não. Eu já fiz 24 pontos. É, o Guilherme vai ganhar fácil. O Fabricio escolheu dar vitória do Guilherme, não que ele fez sem personagem. Ah, se eu não fosse o Guilherme, eu tinha escolhido dar pra você. Que ideia. Sim, não tô falando que foi uma jogada ruim, Fabricio. Só que foi uma escolha. Caralho. Ele tava tentando, Henrique. Você tava na frente. Pra ele era uma jogada. Eu não tô reclamando, gente. Azul. Você ia fazer quantos pontos, Henrique? Você ia fazer quantos? Mais 20 pontos. Eu ganhava mesmo assim. Caraca, Guilherme. 30 pontos. Como é que você ia ganhar de mim? Eu ia fazer 125. Eu ia fazer 121. 121. Com a parada que ele jogou em mim, eu ia fazer a quest. E ia ganhar 2 pontos. 2 pontos da quest. Era só 2 a quest? Só 2 pontos da quest. 2 pontos. E aí, eu ia ganhar. E aí, eu ia ganhar.